Quem precisou sair de casa e passar pelo semáforo que regula o acesso da BR-230, próximo à Câmara Municipal, na última quarta-feira, teve de ter a tensão redobrada e contar com a gentileza de muitos condutores no trânsito. E o motivo? A queda da estrutura metálica que segura o semáforo, que provavelmente ocorreu por conta de uma colisão. Não encontramos testemunhas para relatar o que de fato ocorreu por aqui. Até Leidinaldo, que sempre está pelo local comercializando garrafinhas de água, foi pego de surpresa na quarta-feira. Semáforo estava derrubado ali no chão. Por aqui é grande o tráfego de veículos diariamente. Com a queda do semáforo, até Leidinaldo teve de ficar mais atento. na hora de comercializar suas garrafinhas de água. É, mas está vendendo. Está difícil, mas está vendendo. Porque chegou aí, está complicado que o semáforo está no chão. O problema só não é considerado pior por conta da operação de um outro semáforo, implantado na BR um pouquinho antes. Ou seja, localizado a poucos metros do danificado. Quanto aos reparos por aqui, a informação que tivemos foi que o DMTU solicitou urgência na manutenção do equipamento.